Gente, essa é a demo de Final Fantasy XV, mas não é a demo do Final Fantasy XV. Você consegue entender isso, Alezoca? Eu não. Por quê? Nessa demo... Não captei, né? Não captei, vou explicar pra vocês o seguinte. Nessa demo aqui, a gente vai jogar uma história que não estará no jogo. Entendeu? Quem jogar aqui nessa demo não vai se repetir no jogo. Entendeu? Isso é muito bom. É uma coisa específica, é uma demo específica. Pra quem já poder jogar, testar, ver um pouquinho... Eu acredito que isso, mais que nada, é pra galera sentir o motor gráfico. E eu não sei se é pra fazer algum spin-off do Final Fantasy, ou se é pra fazer alguma... vai ter alguma... É... como é que se diz? Vai ter alguma conexão com o jogo, né? Na história desse menino. Vamos botar aqui, novo jogo. Botei em português já. Já comecei, e vamos ver. Ó, PT-BR. Aí sim, hein? Ó que vai, galera. Fala, Duda. Como vão as coisas aqui nessa live? Tô de boa, mano. Vamos começar agora aqui uma premium demo. Começou, ó. Vamos ver o que vai sair dessa... Eu deixei, eu deixei em japonês, tá, gente? Eu deixei o áudio japonês e a legenda em português. Eu acho que é melhor do que o áudio em inglês, né? Fica mais divertido. Deu ruim. É, mano. Muito característico, né, velho? Que lugar será esse, gente? Ah, é o coelhinho... Nossa, mano. É o coelhinho do capeta esse aí, hein? Homenagem à Páscoa aí que passou agora. É, pois é. Mistura entre Tails com um rabo só. É um pokémon aí. É um pokémon aí. É um pokémon. 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 Esse é o mundo dos seus sonhos. O celular tá falando comigo, mano. E aqui, agora sou eu já, ó. Caramba, o celular... A mina é do Google, tá falando com você. Pô, mas um dos meus sonhos é... É meio assim, meio... e é assim verdinho o meu tá cheio de máquina aí olha aí mano olha que isso eita e eu acho o espírito de quando tá fora aí é mano cheio das pepitas de ouro aí ó sumiu aí tá pipa tudo pepita de ouro é pior que o o gato do alice do país da minha vida tá me levando pro buraco olha esse chifre na cabeça dele sabe que cresce uma vez que for acariciado é bonitinho né se quiser acordar alguém viu que ele falou que meio estranho você vai acariciar eu fiquei olhando pro chifre mano papo sério vamos lá vamos ver o que ele tá querendo com a gente não pega tudo aí e ali em cima que não vai pegar acompanhar você vai ficar é só você me acompanha que você vai ficar de boa nota como se nota que a legenda atualmente está sendo moderna né mano um público moderno né véi é uma adaptada né é na garra não é inútil pula a garra a subida é pelo lado que você passou do lado contrário não é para você descer já vamos subir lá pelo trás lá então vamos dar a volta e esboa o coelho só se mexe para pegar tudo vou embora aqui coelho se vai ficar aí não é pra nada não mas vai ficar aí e inimigos armado você não vai a lugar nenhum ele é uma espada aqui um martelo de brinquedo primeiro equipamento começa apertando tu te pede segurar a taia que eu habilito aqui a arma mantém a arma não mano a tem sim espalha de brinquedo o martelinho de brinquedo martelinho de brinquedo o martelinho do o chapulinho mano eita chapulinho é uma reta biônica marreta biônica olha mano faz pip quando bate no chão mano que da hora cara isso aqui é pra apresentar o sistema de combate do jogo mano boa ganhei nível 1 nada nada nível 1 pesadelo já arregacei facilmente é que é o celular mesmo pra falar no celular o coelhinho ta falando no celular mano fã vem me trazer tá bem moderno mb eu não vou passar um puro ai por aqui talvez tá ele você ta filho a pera que eu tô indo ai a gente ta na água a gente ta na água olha os sapinhos mano que tem visual bonito do jogo hein cara Siga a minha cauda Vai ser meio complicado isso aí Vamos tentar Eu sigo, tá caprichado Lembrando que Final Fantasy XV Vai estar disponível dia 30 de setembro Foi anunciado no evento Da Square Enix Ontem ou anteontem Essa madrugada E vai contar com a edição especial Vai contar com o filme Parece que é um filme junto Parece que vem uma série de anime de 5 episódios Ih, olha aí, mano É Alice no Pai das Maravilhas mesmo É? Agora você tá pequenininho Pois é, que da hora, velho Que foda Muito legal Ah, acho que você vai gostar disso Tente arremessar uma Vai ser um estouro Pois é A luz de rubi Foco de artifício Segure bola pra pegar uma bomba Mire com ele Então solte pra arremessar os seus inimigos Vamos soltar então Foco de artifício Vamos botar fogo de artifício aqui Para entender um pouquinho o menu de coisa Olha, mano Eita, fogueteiro É, eu sou fogueteiro, mano Isso aqui é É É É BR Ó, tem um negócio aqui que tá bloqueado aqui Ó, o placo tá bloqueado Então, beleza Olha o famoso assoalho Daí do cuero Olha aí, mano Você tá me zoando, velho Olha aí, Alê Mano, já tô curtindo horrores Esse Final Fantasy aqui, mano É, só na fantasia Não é? Porra Aqui, eu sou Eu sou o Noctis Retornar o Noctis aqui Porra, né, mano Olha aí Aqui, eu pego o carrinho de novo aqui, ó Olha lá E olha lá, mano Que isso, velho Olha isso aí, mano Que da hora Vamos frear Beleza, aqui é Não tem nada, né Ele tá falando Não, ele tá falando Um negócio comigo Alguma coisa em relação à música Tem umas maracas ali, né É, tem umas maracas ali Tem alguma maraca por aí Gente, o som da minha voz Tá muito alto Em relação ao jogo Tá bom o áudio Tá de boa aí Pra galera que tá aqui assistindo Deixa eu assim Mexa em alguma coisa A gente tá bloqueado ainda Vamos procurar Pular Olhar ao redor Acho que vai rolando Aí aqui atrás, olha É, aqui atrás mesmo Olha lá Opa, tem inimigo aqui É, marreta bianica neles Salve pra galera aí da live Grude Gabriel Já são level 1 Ah, level 1 Lembrando todo dia É só colar lá na Azulbo.tv Barradura e barradura Isso aí Isso aí Isso aí Uma raminha de Plástico, mano Brinquedo também É, a maluquinha mais da hora Mais da hora Aí, a marretinha do chapulim, mano Então, martela Olha lá, vai lá Que da hora Parece que os bichinhos saem do filme do avatar Vamos fazer um outro pia aqui, ó Toma Vamos pegar aqui Vamos pegar os cristalizinhos que estão aqui Vamos ver o que vai dar esse jogo aqui, ó Mas o visual, assim Foto realista Tá fantástico, mano Tá muito bonito mesmo Né, cara? Tá muito Bem fantasia, né? Muito bem feito, é É, por isso que é Final Fantasy ali Final Fantasy é porque é fantasia, né? Porra, também Caraca Não, tá parecendo mais aquele outro lá da Dos personagens da Disney Que esse meu nome, né? Disney Infinity Kingdom Hearts Ah, Kingdom Hearts É, então Olha, o martelão Martelão dá 23 de dano, mano Olha isso aí 15 agora 16 Na cabeça, na cabeça que dá mais Opa Opa, peraí Estão nervosos aqui Por cima de mim Olha lá Ele só não é tão rápido Quanto a espadinha É, pois é A espadinha aqui, ó A espadinha dá pouco Dá Dá o combo Combo breaker Que isso, moleque Já era Já era Já era, irmão Eu posso bater nessa bola aqui? Não Olha ele, mano Nossa, você jogou a bola longe Que isso? Que que eu fiz com a bola aí? Você encaixa só pra você jogar os fogos artifícios também Que você tem aí É verdade Olha aí É verdade, mano Olha, tem um botão ali perto da vela ali, ó Vou jogar em cima da... Cadê? Deixa eu jogar na taça aqui Vou jogar na taça Chá com... Chá com torradas ali Vou jogar na taça aqui Tum Isso aqui é a granada Deve ser a granada, né, mano Aqui o botão Raio de trovão Opa, tem raio de trovão agora, ali Eita Agora eu tô porradão Isso aí é do castelo retimbum, ó Raio de trovão Olha, olha ali Ó Show, hein? Olha a bola aqui, ó Opa, ele tá apaixonado agora o coelhinho Cadê? Mano, peguei aqui, ó Uma pedra de craque grande Pera aí Aonde? Deixa eu derrubar essa bola aqui Perto do vaso Eu acho que não é o outro Deixa eu derrubar a taça também A taça não dá Queria demais, hein Ah, no meio aqui, ó Isso aí Não ganhou mais nada Ah, parece que é a lua Você tá mudando o tempo aí Ficou escuro, hein? Ah, você acende as velas Ah, entendi Será que vai apagar agora? Vamos ver Vamos esperar, passar um tempo É a mudança do tempo Olha lá, tá de dia Tá de dia agora Ah, tá Você deixa de dia ou de noite Bora Tá tarde Ah, isso é pra mudar Essa demo, gente Essa demo eu tô sentindo Que é uma demo técnica Tá, que é pra mostrar justamente Esses elementos, assim, do jogo Visual fotorrealista As mudanças Porque esse jogo Ele vai ser Vai ter um cenário muito grande E você vai ter mudança de clima Como é que se diz? É, dinâmica, né? Dinâmica Você vai tá andando Vai começar a chover Vai parar de chover Vai abrir o tempo Vai fechar o tempo Vai acontecer de tudo Então aqui, ó Tá vendo a arela pela janela, ó Vamos ver o que vai acontecer agora Abriu o sol Vamos continuar o sol Ó, deve ter que apertar mais uma vez Mas A gente tem que ser um entardecer Olha, mano Que da hora, velho Entrei aqui no bagulho, aqui Atacar e defender Segure bola pra atacar Pra dar golpes contínuos Segure quadrado pra esquivar Automaticamente os ataques Entretando Entretando Ah, tá Aqui eu vou tretar com eles Entendi Entretando Certos ataques Entretando? É, tá errado ali Entretando Porque deve ser entretando Entendeu? O cara que escreveu Isso aí que dublou Que... Que legendou Isso aí deve estar tão Deve ser um molecão Zoeiro, sabe? Que já botou lá Que vai ficar de boa Que agora tá entretando Mano Certos ataques Então ele já ligou Uma coisa na outra É lógico Já botou aí, mano Você vai entretar Vai tretar, então De bola Olha a chuvinha aí Que eu falei, gente A gente precisa achar Um longo corredor Ele vai dar no final Do seu sonho Então vamos atrás Desse longo corredor Ali embaixo Tem um botãozinho Também Mas acho que é só pra mudar Olha aí, ó Já tá um bicho grande aqui, ó Eita Virou purpurina Viu isso? Olha ali Vê Menina Tá mais... Vou tacar ali Vou tacar ali no meio ali, ó Ó Bum Eu venho aqui, ó Os fogos só distraem ele É, deixa aturdido só É uma granada em flash 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 É aqui é pra mostrar o sistema de combate Em defesa o mapa é que você tem uma esquiva por enquanto, né? É, ó Gente, lembrando que é o seguinte Esse jogo que vocês estão vendo aqui Nada disso aqui vai estar na versão final do jogo, tá, gente? Isso aqui é uma demo técnica, pelo jeito É, e pelo que dá pra ver nos trailers Não tem nada tão fantasioso assim, né? Uma casa com brinquedos Agora já tá parecendo o visual mais do game, né? Uma coisa mais... É, pois é Mais quem sabe A casa da Alice já foi embora, né? Vamos ver qual é a ligação que é isso aí, né? Opa! Ih, ali, caralho Virei um crocodilo, mano Caralho, é um crocodilo com asa ainda Crocodilo e dragão Você que destrançou a luz, né? É, é Vou querer ver aqui embaixo Tem uma parada aqui embaixo também, ó Aqui, ó Parar de chover Isso não é mudança de tempo? Olha o tempo, ó Ah, tá, Deus Abriu o tempo A galera vem aí, ó É, agora vai ficar a noite, ó Agora vem a nuvem Vai nublando aos poucos, ó A nuvem vai tomando conta do sol ali Falta, né? Vai ficando mais assim Vai mudando mais pra um Um tembladinho Tema nublado, né? Agora começa a chover, ó Começa a chover aqui agora E agora vai abrir sol Porque eu gosto de bom tempo, né, gente? Aí, ó Solzinho, show Vou virar o dragãozão de novo Ih, mano, olha aí Eita, virou outra coisa Eita, isso é um mamute com urso? Que da hora, velho Cada hora eu viro uma coisa Vamos virar outra coisa aqui Pô, pena que não dura muito Não, dura, dura Eu que te falo Ah, eu gostei disso aqui, mano Ah Eita, uma girafa com alça Acho que são os bichos Característicos da saga, né, mano? Eu vou ser sincero, gente Eu não vou mentir pra vocês Falar que não Nossa, eu joguei Final Fantasy Visear Final Fantasy Ah, eu joguei Esse é o momento Olha lá, velho Olha o ataque Olha, tem até um ataque Nossa, um ataque desse tem que ir Vou virar um moleque Pra sentar porrada aqui Bem legal Essa ideia da demo É realmente mostrar o jogo Assim como, de uma maneira técnica Que eu achei fantástico, velho Sim, tá conseguindo Demonstrar tudo muito bem, né? Gente, eu não li nada Sobre nenhum lugar Eu vi que tava demo disponível Sabe, eu nem falei Vou baixar Ah, esse aqui Deixa eu ver qual o ataque dele Nossa, senhora Eita, esse é pesado, hein? Eu quero pegar o dragãozinho de novo Deixa eu ver se eu consigo pegar o dragãozinho Dragão ou o crocodilo? É, é um... Olha ele aí, olha ele aí É uma mistura de... É um... O ataque O crocodilo dragão? É um... Como é que se diz? Qual o nome daquele bicho escroto pra caramba? Aquele... Dragão de Komodo Ah, sei Não, mas esse aqui é um... É um crocodilo meio que invocado Mas o ataque dele é bom, olha lá É um crocodilo 2.0 Vai, Croc Olha lá Tá noipensando sozinho aí, né? É Já deu pra ver a mudança de... Croc Ele já pôs até o nome do... Já é mascote, gente Porra, esse aqui já ganhou vaga aqui no meu coração, mano Já não troco mais Olha esse cara aí, ó Esse cara aí, ó Nossa, mano 156 Para Eu vou com ele Vai com aquele moleque lazarento Eu prefiro ir com o bicho Vou entrar com o crocodilo aqui na... Ah, olha o corredor, ó Esse deve ser... Ah, não pode Vamos virar menino Se é que é menino, né? É, se é que é menino Se é que é menino A gente não sabe É o... Esqueci até o nome dele Estava ali Noctus, eu acho E agora a gente vai pro... Terminar o sonho dele O que será que tem no final desse sonho? Nossa, esse gráfico assim, fotorrealista Tá bonito, né, cara? Eu tava lembrando o Silent Hill Daquele, o APT, né? Assim, a parede bem acabada, assim Você tem a sensação, né? De ser de verdade Dá pra sentir que tá de camurcinha aí Na... Um tecido, né? Dá pra ser... Tem realmente uma textura, né? É, uma texturinha interessante Os reflexos também São muito bons Fiquei até cego Mas olha, se é pra ser uma demo técnica Pra mostrar o jogo Tá bem bonitinho, viu? Tá bem interessante Tá bem legal Não sei a duração, gente Não sei a duração Vamos ver Vamos até o final pra gente ver Se for muito longa Ficam dois vídeos É, por Deus O Ron botou aqui Ele dá umas cortadinhas O Ron botou É jacaré, Dudu Olha o formato da boca Não, eu agora Eu sou especialista em jacaré Crocão Pra mim é croc Crocão É o crocão Pô É a cidadela Jacaré no papo amarelo E o rabo E o rabo Alguma coisa Não parece Ih, mano Olha aí Vai dar ruim aqui Olha ali Tá muito silêncio Tipo estilo Vaticano Tá bonito, né, mano? Parece a Basílica de São Pedro Isso aqui Ó, tem um prédio ali Parece que é uma mistura de Ih, vamos ver Sei que ela é o seu lar Mas realmente seu lar é seguro Mano Ah, não Não, não, não Não, não Não, não faça aí Não, mano Parece que tá louco, velho Não, pensando bem Pensando bem Não tem problema nenhum O que você fez Deixa pra lá, né Deixa pra lá Tá vivo Não machucou Ih, era o seu sonho? Ah, raposinha Pra me, me proteger Ah, lá No meu sonho É o seu rei É o seu rei É, então Ah, aí, olha aí Se eu sou o rei, mano Então Ah, moleque Olha aí Eu virei homem Ixi Agora 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 Agora, mano Pessoal, não fica aí dentro não Que é burrice Tipção Ele te suga, não Ó Tem uns botõezinhos Pra apertar É, eu tô ligado Eu acho que eu joguei no lado errado Ah, vá Agora é fogo Ah, tá Tem um botão aqui Que trava a mira Ah, mira Agora Agora estamos falando Olha, rapaz Olha aí Olha ali Olha, uma espada Meio Tornada ali Uma do lado da outra Tu viu, né, gente Aí ele aprende a travar a mira No Zelda Aqui tá perto Tá perto uma vez E fica lá, né A mira, né Mano do céu Ah, tá Se eu ficar segurando Eu defendo Ah, tá Se eu ficar segurando Ah, peraí, peraí Tem uns bóbulos no chão Pega a distância Porque essa espada Ah, é pra mudança de tempo E o outro ali Bom, isso vai ajudar muito Numa batalha Talvez só pra ver Se muda a iluminação Tem um barrilzinho ali Não sei se é explosivo Pra você ver nele Com certeza deve ser Olha, mano Tornada com a mira travada nele Mano, que doideira, velho Ele tá me puxando Essa porra puxa ali Ele puxa Chupa Legal que os cenários Vão se destruindo Tá lembrando Meu life vai se engenerando Ah, que bom É uma demo Que você não pode perder Ah, até pode Não sei se o jogo é assim também Vai lá Teletransportar Teletransportar Olha Olha ali Olha aí Eu tenho um poder novo Pô, isso aí é o O golpe do Minato O pai do Nauta Que da hora, mano Essa não foi da hora não Ui, essa não foi da hora não Vai, 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 vai Noct É o nome do vilão aí É Eu acho que Eu acho que ele me agarrou ali Será? Eu acho Esquece que você tem o fogo pra jogar nele aí Não tem mais Gastei Gastei a bola de fogo Ah, o celular vai te ajudar Vai me dar alguma coisinha ali, mano O que será que ele deu? Recuperou alguma coisa Escudo de armas Está carregado Aqui é pra você aprender o sistema de combate Não, mano Porra, aí está Passando a cara aí Vai faltar pouquinho só Vamos ruxa, ruxa, ruxa Ele não deixa chegar perto, velho Tem uma faca boa Pra eu passar Aí, já passei Olha, que da hora, mano Ih, que derreteu Que isso, velho Mano, que jogo sensacional, velho Será que agora eu vou conseguir acordar? Vamos lá, vamos ver, né Que final desse sonho aí que tem Vamos ver até aqui Vamos na interrogação Já na placa de despertar E prosseguir ao encerramento? Sim ou não? Hum... Ainda não Ainda não Deixa eu ver Deixa eu ver o que tem na outra ali Vê se acha o papa por aí Vamos ver o que tem na outra aqui Olha, mano Enfrentar o bichão de novo Então, já enfrentei o bichão uma vez Já vi como é que é Vou encerrar aqui pra fechar o vídeo E ver o que que acontece aqui Mano, sensacional, velho Muito bonito, velho Porra, sensacional Tecnicamente falando Olha aí, olha aí A noite, a iluminação Olha, mostrando o clima dinâmico Ih, a charanga Olha lá É, aquele é o carro do seu pai, não é? Agora eu entendi Esse é o seu lugar seguro Porra, gato Segura o carro do meu pai, moleque Segura? Ah, blindadão Blindão Vou ficar blindão Olha aí, vou ficar blindão dentro desse carro aí Como? Ah? É meu Pode atacar aqui Aí, tá até me olhando ali, mano Olha lá, tadinho Não pode Não pode, você voltou a ser criança Não pode Todo isso na sua espera Olha lá, tem chofer ainda Não vai ser você que dirige, não É, eu gostei Eu gostei da comunicação desse bicho aí Vou ver se meu celular solta um bicho desse aí Pra eu falar com ele, mano É a Siri E a Siri do moleque é viva, tá vendo? Cara Porra, ali Muito bonito mesmo Olha, o Noctis Lembrei do seu nome agora Ah, o nome dela ali, ó Pode ser Deu branco Não, vai ser Não, não Vou botar o nome dela Vai ser a Pepeca Essa aí A guia dos sonhos é a Pepeca É, realmente Porque eu persigo a Pepeca, entendeu? É Para me finalizar o Platinum Demo Mano, sensacional Uma salva de palmas Galera, botando aplausos aí no chat, por favor Mano Gente, sensacional Um gostinho do que está por vir Não, beleza, mano Já serviu uma demo técnica fantástica Cara, eu acho que isso Acho que isso é uma demo, velho Porque você pode ver um pouquinho De cada coisa Entendeu? Você pode ver a questão da mudança dinâmica Dos inimigos, dos personagens ali Você viu que você transforma em animal Você volta, caramba Graficamente, né? Graficamente Graficamente Você viu no final O sistema de batalha Entendeu? Você não joga um pedaço do jogo Às vezes onde você não faz nada Você joga um pedaço E o que eu gostei É que não é o sistema de batalha Igual dos Final Fantasy antigo Não, cara Tá muito legal, mano Valeu Tá muito legal mesmo E lembrando que é o seguinte Essa demo, gente Essa demo não estará no jogo Isso não fará parte da história do jogo Esse momento que a gente jogou aqui Esse sonho do menino Não tem Isso não está no jogo Não vai estar na versão final Nome de todos nós da equipe Final Fantasy XV Incluindo o seu pequeno guia mágico favorito Esperamos você de novo em breve Com certeza vocês verão Dia 30 de setembro Estarei com o meu Firme e forte Ali Você deseja de comprar Ah Cê está ligado, né? Olha aí, ó Eu dou um sim aqui Aí já me linka pra loja aqui Os caras são espertos Gente Esse foi Final Fantasy XV O Premium Platinum Demo E sensacional, gente Sensacional Já curti muito o jogo O sistema de combate mudou demais O gráfico vai estar muito bonito E até dia 30 de setembro Que sai o jogo Vamos ficar na espera agora Valeu, galera Se você gostou Deixa aquele like aí, maroto Tamo junto É nóis Valeu Fui Valeu, Ale Fui